Ó, lembrando que hoje é dia da mentira, então eu vou tá mentindo sobre servidores, eu vou tá mentindo pra youtubers, eu vou tá mentindo pra amigo meu e eu vou tá mentindo pra inscritos no lobby do Minecraft. Então, então assiste o vídeo que cada momento do vídeo vai ter uma trollada diferente, ok? Então, se você não gostar de uma vai ter outra, ok? Então é nóis, só pra explicar mesmo porque tem pessoa que é boa. Fala galera, beleza? Então, mano, hoje estamos aqui pra fazer um vídeo normal que o que, o que, o que? É o seguinte, mano, o Sky Mini Games parou de pegar e por isso que a gente tá no Hypixel. Opa, 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 eu sei que vocês não gostam muito do Hypixel, mas calma, a gente vai resolver isso. Calma galera, vai dar tudo dar um jeito, calma, calma. Bom, mas, mas, como, como o Sky Mini Games fechou e vocês não tão acreditando, eu vou ter que provar pra vocês, não, eu sei, eu sei, é uma notícia triste, é um pouco, mas, né, fazer o que? Olha, tá marcando aqui o Double Con, Sky Mini Games, mas não conecta, ó, dá um Kino Roach, galera, tipo, ó, eu vou dar refresh, ó, todo o servidor atualiza, menos Sky Mini Games. Ah, só, 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 só pra avisar mesmo? Primeiro de Abril! Esse cara tá legítimo? Primeiro de Abril! Barra parte, abrir. Barra parte, puxar. Isso, lotou o lobby? Tá bom, lotou. Gente. Não, tá com 44. Tá bom, até. Agora só, só fazer com todo mundo falar. Posso falar uma coisa? O cara tá dando molho. Nada. Primeiro de Abril! Trollagem! Mentira, é sério. Posso falar? Já sabe, né, Maurício? Nada. Primeiro de Abril! Trollagem! Tururu! Ô, Maurício! Oi! Então, tipo, tá ligado a que eu falei pra você que tinha vindo um cara no meu Twitter, ele falou pra mim que se eu não divulgasse o canal dele, ele me dá strike? Ele acabou de acertar dois strikes no meu canal e ele falou que vai acertar o terceiro se eu não divulgar. Meio que eu vou ter que desistir do canal. Não, amigo. Divulga. Tipo, você vai perder todo o seu esforço que você teve por causa de um cara, velho. Eu posso, sei lá, cobrar por essa divulgação e ganhar dinheiro? Porque você acha que eu divulgaria de graça só porque ele tava dando strike? Ele tá assistindo melhor que alguém? Tá, cara, mas ele tem, literalmente, poder sobre você. Você vai ter que fazer, basicamente, o que ele manda. Mas... Mas... Pera, o celular vibrou. Mal! Eu levei outro strike, man. E agora? Caralho, é o vivo? Sim. O que eu faço? O que eu faço, mano? Eu quero você divulgar a loja dele, mano. Sabe o que eu falei? O que? Piada de primeiro de abril! É, Aline, aconteceu uma coisa, só que, tipo, eu não sei como contar e nem o que fazer. E eu preciso só dica, tipo, eu falei com o Maurício, só que o Maurício não sabe como me ajudar. Daí ele falou pra chamar uma menina pra ajudar nisso. Eu e a Mika tava brigando e, tipo, acho que eu te contei isso, lembra? Só que, tipo, a gente tinha parado e, tipo, a gente voltou ontem. E, tipo, a gente parou de novo, só que voltou de novo e eu não aguento mais sofrer. E eu terminei com ela. Só que, tipo, hoje é nosso aniversário de sete meses e eu terminei com ela. Meu Deus, Nória! Eu não sei nem o que falar. Sério? Sim! E agora, mano? Sei lá, eu tô tremendo aqui! Eu tô sem o que falar agora. Eu não sei o que fazer isso agora. Volta quando... Mas não! Volta depois que der um dia... Sete meses... Desbloqueio. Que der sete meses e um dia você terminar de novo. Mas... Eu não sei. Eu acho que isso foi o melhor pra mim, mas, tipo, eu tô com saudade dela, sabe? Cara, você ainda ama ela e ela ainda ama você, então... Não, você ama ela, você tem falta, sabe? Diferente. Você ama ela. Não, LG, dá pra perceber. Não. Sim. Não. Sim. Não. Eu traí ela no terceiro mês. Mano, você é um... Dicho. Qual foi? Ela acredita que você fez isso com a mim. LG, eu não acredito que você fez isso com a mim. Eu vou dar apoio pra uma pessoa que teria... Mano, parece... Mas, eu pensei nela na hora que eu fiquei com a mim. Mano, eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito, eu não acredito. Mas... Não significou nada. Não significou nada, LG. Para! Pensa nas coisas. Você começou um beijo. O quê? Mano, eu nem choro. Eu nem peguei tanto na bunda dela. É, LG, você tá zoando com a minha cara, né? Por que eu teria zoando com isso? É uma coisa séria, né? Você brinca com isso. Mano, sério. Mano, eu não sei nem como é. Só sei que isso foi uma coisa muito escrota da sua parte. Você acha que eu devia contar pra ela que eu trai ela? Ou deixa eu como tá? Mano, conta. Se eu fosse comigo, eu ia querer saber. Porque aí eu nunca mais ia dar uma chance pra pessoa. Mano, sério. É ridículo. LG, LG. Você acha que ela... Eu não acredito. E se eu quiser voltar atrás aí, você acha que ela vai me perdoar? Não. Não? Mano, aprende. Traição. Só erro. Como eu disse naquela frase lá. Somente erros podem ser perdoados. Não erro, é uma escolha. Eu acho que eu... Não sei se consigo sozinho, então. Marice, me ajuda. Anuncia pra mim. Anuncia pra você? Uhum. Por favor. Primeiro de abril! Eu não abriu! Eu sou muito grosso. LG, você é muito escroto. LG, você é muito escroto. Mano, eu já entrei em desespero e já falei aqui pra ela. Nika, você e o Eric estão juntos, né? Só pra ter certeza. Mas você é muito escroto. Você é muito escroto. Amor, eu sei que você vai estar vendo o vídeo. Porque eu não sei porque você vê meus vídeos e tem algum problema mental pra ver, mas... Parabéns pelos 7 meses, mamor. Que esses meses possam se tornar anos. E que esses anos possam se tornar uma vida ao seu lado. Que é a coisa que eu mais espero nessa vida. Bom, muito obrigado por existir na minha vida. Você é muito especial pra mim. Eu te amo.